Esse acidente foi nesta manhã em uma estrada vicinal de Rio Verde, que sai do Campos Elíseos até o Anel Viário da GO 174, próximo ao recanto da TUT. Dois veículos envolvidos, um carro de passeio e uma van de uma empresa. No carro havia apenas o passageiro, já na van haviam 10 pessoas, o motorista e 9 funcionários da empresa. Os dois motoristas tiveram ferimentos graves e cinco passageiros da van tiveram ferimentos leves. Todos eles foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. E todos que tiveram machucados foram levados para a unidade de pronto-atendimento de Rio Verde e a UPA. Os cinco de ferimentos leves receberam atendimento médico e foram liberados logo na sequência. Mas infelizmente o motorista do carro, identificado como Valdinei, popular Ney do Cabaré, infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Já o motorista da van está internado com suspeita de fratura na coluna cervical, mas a boa notícia é que neste momento o estado dele é estável. Ainda não se sabe o que teria causado esse acidente, mas dentro do carro do Ney foram encontradas algumas garrafas de cerveja. Então acredita-se que ele estava embriagado no momento do acidente. Mas somente exames e uma perícia poderá confirmar essa informação. Volto ao estúdio.